A Sistemaque, filtros para bebedouros, ah, e agora com uma novidade, fazemos tubulação para gás de cozinha industrial. Seis alunos aproveitaram a primeira noite de Expoquer para adquirir conhecimento através de uma oficina ofertada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso, o Senar MT, em parceria com o Sindicato Rural de Querência. A oficina de artesanato em couro aconteceu no estande do Senar e Sindicato Rural, montado nas próprias dependências do Parque de Exposições, onde acontece a 14ª Expoquer. Aqui nós estamos com o estande do Senar montado aqui dentro, para que a população de querência possa estar conhecendo o trabalho do Senar e possa também estar participando. Hoje, na primeira noite da festa aqui, nós estamos com a oficina de revestimento de copo em couro, que é uma peça que o pessoal usa bastante para tomar um tereré ou para tomar uma caipirinha. Então, eles estavam aqui participando dessa oficina para aprender a revestir um copo com couro, ou seja, encapar ele com couro. O instrutor do Senar MT, Maurinho Costa, explica ainda que o curso tem duração de quatro horas, o que é suficiente para que o aluno adquira a técnica do trabalho. É uma peça que não tem um grau de dificuldade muito grande, então, saindo daqui, eles viram que tem condições de pegar e encapar um copo e fazer o trabalho. E a oficina segue por todas as noites da 14ª Expoquer. Nós vamos ter amanhã uma oficina de confecção de bainha de faca ou de facão, depois da manhã nós vamos ter uma oficina de confecção de bolsa e no último dia, que vai ser no domingo, vai ser uma oficina de confecção de cintos, cinco horas.